Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo Gente, hoje estamos aqui no BRL, no Brasil How Life Hoje estamos aqui para mostrar o melhor emprego para vocês Que é esse daqui, de caminhão Então gente, peço para vocês terem deixado o seu like e se inscrevendo no canal Gente, hoje vamos estar trabalhando nesse emprego Gente, que é o que ganha mais aqui no jogo Entendeu? Então vamos estar ligando o caminhão aqui Liga A gente está chegando aqui A gente está dando barra carregar Carregar Aí gente, se vocês forem aqui em Las Venturas Eu recomendo você colocar Las Venturas mesmo Aí você coloca o número 1 Porque aqui em Las Venturas tem esse lugar aqui Só que ele não é para você descarregar É para você ganhar o dinheiro É só o lugar onde você carrega Entendeu? Aí tem outro lugar Aqui em Las Venturas mesmo Que você descarrega Então vamos colocar o 1 Já coloquei Aceitar Agora é só aí, gente Entendeu? Lembrando que esse emprego ganha 1.500, tá? Olha lá no cartão lá Olha lá Estou com 25 mil na conta No cartão, né? Eita, abração Bato no poste mesmo E fica por isso Ai, ai, ai Linha, chori Tá gravando? Tem que ver se tá gravando, né? Imagina se não tá Ah, tá sim Ai, ai, ai Gente Só tem um problema nesse emprego Que eu não gosto muito A esse Desse jeito, né? Porque os caras Eles são muito anti-RP, gente É, não Não faz isso, ah, tá Achei que o jogo ia Ia crachar, gente Porque aqui nesse emprego Aliás, o jogo O jogo inteiro tem anti-RP Não adianta Não é só no emprego, não Porque aqui não é daquele jeito Cozinha, você vai pegar a motinha Que é Pra você pegar a motinha Você tem que dar um barra Pra pegar a moto, né? Aí fica tudo meio que Não fica aquilo tudo Spawnado um do lado do outro Nos caminhões Tinha que ser assim também, gente No todo desemprego, né? Que tenha veículos Tinha que Ser o mesmo sistema Da motinha Pra você pegar Que aí ia ser melhor, gente Tá travando pra caramba, hein? E o medo de crachar? Vai crachar não Caramba, gente Tô travando muito Vai crachar, cara Gente, deixa eu Deixa eu achar Esse Deixa eu mexer Na configuração do jogo Que tá Clicado, hein, rapaz Não, não é no controle Não, meu Deus Eita, rapaz Não faça isso comigo Jogo Ah, não Isso Vamos aqui no Display Setup Vamos colocar tudo No baixo, né? Agora vai ficar tudo bugado Vai ficar tudo bugando Mas é melhor do que ficar travando Eita, rapaz Aí Melhorou Melhorou nada Continua travando, cara Pô, fica complicado assim Gente, não faço a mínima ideia Por que que tá travando, né? Aí Vai começar a bugar Deixa assim mesmo Rapaz Não para de bugar Gente, acho que eu pedi O meu suor tá quente Deixa eu ver se tá quente É, tá pouquinho sim, gente Deve ser isso Ó, ó, ó O Ant, ó, o Ant É o Ant aqui, ó Não falei com vocês, gente? Isso tem muito T-Riper nesse jogo, gente É aquilo que eu falei com vocês Viu? O cara quer me rodar Poxa, não sei porquê, cara Por que que esses caras gostam de ficar fazendo isso, cara? Fazendo ativo de pessoa E é legal, cara Estraga o jogo, isso Poxa, gente Complicado Esses caras tinham que ser banidos Pra prender o quê? Bamba tosse, poxa A gente tentando fazer o RP tudo certo Mas não adianta, cara Esses caras não fazem RP Olha lá, bem feito Ela tombou o caminhão Agora aí fica aí, ó Bem feito Ninguém mandou ficar assim Desse jeito Ninguém mandou ficar assim, desse jeito A gente está chegando aqui, né? Vamos virar aqui Aí, gente, olha lá, apareceu lá LV Empresa Aguarde enquanto descarrega o caminhão Olha lá Empresa LV Você Você Recebe Receber Você receber Mil e quinhentos Pela entrega sucedida Vendo, gente? Olha, já estou com dois mil lá na conta Na conta não Aqui, né? Na mão E assim vocês vão, gente Entendeu? Bom, espero que vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Valeu Falou É Fui Gente É sério mesmo Vale a pena vocês trabalharem nesse emprego Fui Fui Olha, vai, vai, vai Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?